Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é José Araújo e esse vídeo eu vou explicar um pouco para vocês sobre o meu primeiro emprego. No ano de 1995 eu tinha 15 anos e como eu estudava na parte da manhã, na parte da tarde eu ficava ocioso, não tinha nada para fazer e daí veio essa ideia de procurar meu primeiro emprego. Uma cidade pequena, naquela época praticamente tinha 4 mil, 5 mil habitantes, hoje deve ter de 7 a 8 mil. Eu falei com a minha mãe e com o meu pai, que ia trabalhar na parte da tarde, e eu conversando com a minha mãe e falei, mãe, eu vou lá na oficina do Edilson. E chegando ali naquela oficina, eu conversei com ele, com o Edilson. E a ideia, pessoal, é uma ideia que eu tive naquele momento, porque o que eu pensei, poxa, se eu chegar lá e pedir para eu trabalhar não vai ter emprego porque já tem muito funcionário naquela serralharia. E assim eu fiz, chegando ali, conversando com o Edilson. Eu falei para ele o seguinte, eu falei, Edilson, eu quero trabalhar para ti só para me aprender. Aí ele fez ter assim, olhou meio estranho para mim. Como assim? Não estou entendendo. Ele falou, não, eu quero trabalhar com você só para eu aprender. No final do mês, você não precisa pagar nada. Aí o pessoal, naquele momento, ele parou toda a serralharia, parou tudo. E falou assim, ô pessoal, vem aqui, faz favor. Está vendo aqui, eu pago para vocês, vocês reclamam. E esse rapaz aqui, ele quer trabalhar de graça. Aí todo mundo deu risada, brincou, né? E eu ali, na expectativa. Aí ele falou assim, ô preá, já até colocou um apelido, ô preazinho, amanhã pode vir trabalhar. Se você quiser começar agora, já pode começar. E naquela hora mesmo, eu falei, não, já começa agora. Aí eu já estava com a roupa adequada, porque tem serralharia, tem os riscos, né? Tem lixadeira, tem a parte da máquina de solda e tudo mais. E aí eu comecei a trabalhar. Eu só não lembro o mês, pessoal, exato. Acredito eu que foi mais ou menos aí no mês de abril, abril, maio, mais ou menos. E comecei a trabalhar, trabalhei ali uns 30 dias. E no final do mês, para minha surpresa, né? Para minha surpresa, ele veio ali e pagou. Eu lembro, pessoal, naquela época, um salário mínimo era 60 reais. Ele me pagou 60 reais, um salário mínimo, e deu um botijão de gás. Ali eu fiquei maravilhado, toda alegre, aquele dinheiro. Imagina, né? 15 anos, 60 reais no bolso, um botijão de gás para minha mãe. E tem mais, pessoal. Eu fiquei ali, né? Fazendo os portões, pintando, lixando, né? E ali eu praticamente eu aprendi uma profissão. E o que eu aprendi ali, pessoal, eu vou passar, vou fazer uma série de vídeos, tá? Sobre isso aí. E aquilo ali foi gratificante, porque eu estudava de manhã e à tarde ia trabalhar. E ali, na parte da tarde, tinha um pãozinho que a gente lá, na época, chamava pão doce, né? Que é o famoso pão de leite aqui onde eu moro hoje, que é São Paulo, tá? E aquilo ali foi uma maravilha para mim. Além de eu ganhar meu dinheirinho, aprendi uma profissão. Hoje, os jovens precisam trabalhar, precisam estudar. Hoje, naquela época, o ensino médio, que na época era o segundo grau, era praticamente uma faculdade, né? Naquela época, eu tinha a quarta série do primário, né? E ali eu comecei a trabalhar. E após esse vídeo aí, pessoal, eu vou fazer uma série de vídeos explicando. Hoje, esse vídeo foi sobre o meu primeiro emprego, tá? Então, eu vou fazer uma série de vídeos para o pessoal que está ingressando agora no mercado. Porque nada, pessoal, cai do céu. Nós temos que correr atrás, tem que ir para cima, tem que procurar, tá? Hoje está uma maravilha, hoje, né? Assim, na parte do estudo. Hoje tem cursinho de graça. Eu vou fazer uma série de vídeos. Eu vou explicar toda a minha trajetória, tá? Hoje, simplesmente, foi esse vídeo explicando como foi meu primeiro emprego. Então, é isso aí. Resumindo o vídeo. Meu primeiro emprego, eu fui... A minha proposta foi, eu quero trabalhar de graça. Tá ok, pessoal? Dá um like aí no vídeo. Se inscreve no canal. Canal aí do José Araújo, tá? Irmão do Passarote. Um abraço e até o próximo vídeo.